Pensa numa semana tensa essa semana que está passando. O dia de ontem, na quinta-feira, foi, sem sombra de dúvidas, um turbilhão dentro do judiciário e dentro da política. Mini-reforma aprovada, não vai dar tempo da gente falar nesse editorial, reforma eleitoral que só traz privilégio para político, julgamento do STF que escancarou a verdade de muita coisa para o brasileiro, teve manifestação do Joel Pinheiro falando que acha um absurdo os 17 anos dados ao réu do dia 8 de janeiro. Felipe Dávila se manifestou também com esse absurdo. Já o advogado do Mauro Cid entra a favor do Alexandre de Moraes e criticando o voto para mim que foi o mais coerente, que é do Cássio Nunes. Enfim, cada coisa que aconteceu, a NTT faz denúncia contra o Flávio Dino, ou melhor, o Dutra, que foi ouvido na CPMI, diz que a NTT tinha passado informações ao Ministério da Justiça, foi muita coisa. E a gente vai tentar expor um pouco disso para vocês. Esse vídeo não vai poder ficar mais longo por questões de compromissos pessoais, mas eu vou tentar explicar para vocês cada detalhe disso, então vamos direto ao ponto. Bora começar. Vamos começar com a avaliação do Lula. Olha só essa matéria aqui, e eu queria que você comentasse. Você avalia o governo como bom, regular ou péssimo. Governo do Lula, você avalia como bom, regular ou péssimo. Porque a avaliação negativa do governo Lula cresceu. estava em 27% até o mês passado, e agora já cresceu para 31%. Os que acham boa ou ótima, está em 38%, ainda tem uma margem maior. Mas ficou estável. O que aconteceu? Ah, e essa matéria é do Poder 360, como eu sempre cito a fonte para você. Vamos lá. A avaliação positiva, segundo o data foi, estava em 38%, permaneceu. Ninguém achou que o governo Lula melhorou. Já os que acharam que ficou uma coisa péssima, estava 27%, cresceu para 31%. Ou seja, 4 pontos percentuais, isso num lapso curto de tempo. E aí, a gente pode ver que cada vez mais aquela fé de que o brasileiro ia estar bem, ia comer picanha, vai por ladeira abaixo. E depois a gente foi falar do preço da carne, que caiu, mas não tem nada a ver com o governo. E até o UOL falou sobre isso, eu acho interessante. Bora falar disso aqui também. Paulo Capelli, matéria do Metrópolis, tá bom, pessoal? Citando a fonte para vocês, Metrópolis, a NTT. O Ministério da Justiça teve acesso a informações antes do 8 de janeiro. Não se tem mais dúvidas sobre o conhecimento total do Ministério da Justiça sobre os atos do dia 8 de janeiro. E aí, questiona-se o porquê ele não agiu. Matéria que foi amplamente discutida, inclusive pelo André Mendonça e pelo Alexandre de Moraes, que foi até acalorada essa discussão. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a NTT, regula as rodovias, vê a movimentação, disse a CPMI, do 8 de janeiro, que o Ministério da Justiça e dos Transportes tinham informações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse à CPMI, de 8 de janeiro, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública teve acesso, dias antes dos atos antidemocráticos, a informações sobre o aumento do fluxo de ônibus com destino a Brasília. Ou seja, antes de ter chegado os ônibus, o aumento do fluxo já foi informado. Registre-se por oportuno que a NTT alimentou um painel gerencial com dados quantitativos da autorização de fretamentos com passagens pelas capitais Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com plena obediência às disposições da Lei nº 3.709. Portanto, trata-se de um conjunto de dados não qualificados como sigilosos ou estratégicos, passíveis de acesso pelos órgãos públicos competentes. Essas informações ficarão à disposição dos seguintes órgãos. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Flávio Dino, lembrando que a ABIN é a do GSI, do G. Dias e Polícia Militar do Distrito Federal, diz ofício assinado pelo diretor da NTT, Rafael Vitale. O presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, ele falou, olha, resta claro, não há dúvidas que houve a missão de todos os segmentos da segurança pública, do Exército, da ABIN, da Força Nacional, Ministério da Justiça e também da Polícia Militar do Distrito Federal. Só da Polícia Militar do Distrito Federal é que tem gente preso. O outro não. O outro lado não. E isso aí foi questionado, inclusive, por muitas pessoas. O André Mendonça questionou por que que aconteceu aqueles atos de forma tão simples e todo mundo queria saber onde estão as câmeras de segurança. Mas é um assunto que o André Mendonça quer discutir depois. O que gerou indignação no Alexandre de Moraes, que saiu em defesa do Flávio Dino. Bora partir para outro assunto agora. Agora, ó, matéria publicada na revista Fórum. Ontem, o The Hit, do governo, que é o secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, aliado ao Tarcísio, fez uma grande apreensão de drogas. E essa droga tem uma marca. A marca dessa droga é Fazul. E aí, o The Hit fez a postagem da apreensão de drogas. Algo comum de acontecer. Todos, todos, as apreensões de drogas são postadas. Só que essa aqui, por ter a marca e ter o Fazul nas drogas, gerou uma repercussão negativa. Lula não gostou. É lógico. Vincula a imagem do Lula a drogas. Vincula a imagem do Lula a drogas. E aí, é lógico, o Lula não gostou nem um pouquinho. E aí, é óbvio que a responsabilidade aqui é do traficante. Tem que ir atrás do traficante. Mas não. Olha o que essa revista Fórum fala aqui. A Advocacia Geral da União notifica o governo Tarcísio por exibir foto de apreensão de maconha com adesivo de Lula. Oras, tem que esconder isso da sociedade? Tem que esconder que a droga estava ligada ao Lula? Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Imaginou se essas drogas fossem com a foto do Bolsonaro? Você já pensou como que a imprensa ia estar tratando? Como que a mídia ia estar tratando? Pois é. Então, assim, o que tem de absurdo aqui, eu, na minha visão, não é uma publicação de uma apreensão que a coisa é corriqueiramente feita e que tem a imagem do ex-presidente. É algo que deu-se publicidade. É um fato notório. Flávio Dino posta isso o tempo todo. Fotos de apreensão e dizendo que a Polícia Federal, na mão dele, está fazendo um trabalho excepcional. Ora, não foi o The Hit que colocou a foto do Lula lá. Mas foram os traficantes. Por que a AGU não processa os traficantes? Seria interessante. Vamos lá. A vida do ministro Flávio Dino não está muito fácil. O Carlos Jordi fez essa publicação e escreveu o seguinte. Deputados que assinaram representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o Flávio Dino e a diretoria do DRCI por falsidade ideológica que levou à anulação de provas contra a Lava Jato. E aqui, nessa foto aqui, você vê os deputados federais que assinaram a representação na PGR e aqui, vamos lembrar o caso. Informações que foram repassadas sob a acusação do Sérgio Mourinho, que são falsas, pelo Ministério da Justiça, foram responsáveis por aquela decisão absurda do Toffoli de anular a Lava Jato, de certa forma, as provas da Odebrecht e falou que foi um erro judiciário que aconteceu com o Lula. Aquilo lá não colou para ninguém. Todo mundo sabe que é uma decisão totalmente fora do mundo jurídico, é uma decisão eminentemente política, não é jurídica, infelizmente. Mas o Ministério da Justiça falou para o STF, quando requisitado, que a Lava Jato nunca tinha fechado parcerias e acordos internacionais das provas da Odebrecht. Essas mesmas provas que foram anuladas. Só que depois que a Associação de Procuradores denunciou, falou, olha, tá sim, foram apresentadas as provas. Foi feita a colaboração. Aí o Ministério da Justiça voltou atrás e falou, ah não, a gente se equivocou, as informações que a gente passou não eram verdadeiras, a gente errou, estão aqui, essas são as verdadeiras, teve acordo sim. Ou seja, uma notícia que mudou aí uma decisão judicial. Isso sim é caracterizado como crime. E aí, entraram com representação criminal na PGR contra o Flávio Dino. Vai dar em alguma coisa? Não, isso aqui é o Brasil. O Dino é algo, assim, impensável. A blindagem que o Ministro da Justiça, Flávio Dino, tem. Imagina uma cena onde o Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que agora está sendo questionado pela AGU porque postou fotos de apreensão de drogas. imagina se ele tivesse apagado imagens do 8 de janeiro, se a responsabilidade fosse dele e ele tivesse apagado. O Anderson Torres foi preso por ter saído de férias. Ontem, o Alexandre de Moraes falou que o Anderson Torres fugiu. Sabe, o Alexandre de Moraes, ele, ao dizer que o Anderson Torres tinha fugido, é meio complexo porque ele também estava de férias. Ele despachou de Paris. Então, assim, é muito complexo tudo isso que está acontecendo. Não vou poder estender nesse vídeo, hoje, por questões pessoais mesmo. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais um conteúdo para vocês. E preste atenção, nós vamos falar ainda do STF, do julgamento e de algo que afeta o AB. Então, muita atenção nessa hora. Presta muita atenção que a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. Grande abraço.